Olá a todos, hoje a gente está tendo a honra de fazer uma entrevista e uma degustação vertical de um dos projetos mais lindos do Chile, Amélia, coordenada pelo Marcelo Papo, meu amigo, diretor de enologia de todo o grupo Constitucional. E o Marcelo é um amante dos vinhos italianos, é um craque nos brancos e ele está nos dando essa oportunidade de discutir um dos vinhos que ele já tinha feito coisas muito interessantes na época do quebrada seca e que ele transferiu essa visão e esse conhecimento para o Amélia, que mudou muito desde os primeiros Amélias que a gente degustou, tanto em estilo quanto precisão e a gente vai fazer uma degustação que nunca foi feita, a gente vai fazer três safras, uma vertical de três safras do Amélia Chardonnay e três safras do Amélia Pinot Noir. Espero que vocês aproveitem, como eu tenho certeza que eu vou aproveitar aqui. Marcelo, obrigado por proporcionar para a gente essa entrevista, vou mudar para o espanhol. E me conta um pouco por que, bueno, graças, não? Por que elegiste isso para falarmos hoje? Essa degustação vertical especificamente. Ok. Graças, Cristian. Já nos conhecemos há tanto tempo e me lembro há uns 5 ou 6 anos atrás, 7, talvez, que fizemos uma degustação com Adega, onde participavam outras marcas de Portugal, de França, e fizemos uma vertical de quebra seca. Foi bom, foi emocionante, muito emocionante. Muito bonita. E tivemos a oportunidade de provar 4 ou 5 chardonnays de quebra seca, de este mesmo viñedo, que é o interessante, porque naquele tempo fizemos quebra seca por Maicas del Nimari, e depois decidimos re-potenciar a Melia, que é uma marca importante para o grupo, para Conti Toro, que tem muito boa distribuição tanto no Brasil como em outros mercados, e quisimos colocar todos os nossos esforços em Melia. Ela é reconhecida como o ícone blanco da companhia, não? Sim, exatamente. Então, parece natural buscar o melhor tejoar para fazê-lo. Agora, queria falar um pouco sobre esse tejoar, porque é tão especial. E antes falávamos de outras regiões, quando falávamos de chardonnay e da busca do grande chardonnay do Chile, e depois encontramos em quebrada seca, não só você, mas outros estão acercando-se, encontrando-se lá como o tejoar de chardonnay. Sim, eu acho que o chardonnay é uma variedade importante a nível mundial, muito dinâmica, onde você pode cultivar chardonnay em diferentes zonas e diferentes climas. Vai ir mudando o perfil, portanto, se tem mais fruta, ou menos fruta, ou mais acidez, ou menos acidez. A mim sempre me gostaram os chardonnays de muita precisão, com pouca fruta, um pouco de fruta, mas não tanta, e com muita tensão, muita acidez. De acordo com isso, fomos buscando e nos acercamos ao norte de Chile, ao Valle de Limarí, que é um valle que os viñedos, você encontra os viñedos a 18, 20 quilômetros do mar, onde não há cordillera da costa, você sabe, em Chile está a cordillera dos Andes, que separa a Chile e a Argentina, e quando a gente de Brasil vai a Chile, vê imediatamente a cordillera. Mas também temos a cordillera da costa, que é uma cordillera que pode alcançar mil, mil quinhentos, dois mil metros, e que separa a zona central do Oceano Pacífico. Em esta zona, em Limarí, não existe, não há cordillera da costa, por tanto, a influência... Não há essa proteção. Não há proteção. Então, a influência do mar é forte, se produz um fenômeno que se chama Camantaca, que é basicamente que todas as mañanas está nublado, por tanto, na metade do dia, na manhã, a luz é filtrada, não é uma luz dura, quando há um sol azul, e na tarde se despeja e há sol azul, que é luz suficiente para madurar o chardonnay e o pino noir, mas não suficiente para quemá-lo. Então, climáticamente, há boas temperaturas, frescas, também um aspecto de luminosidade que pode chegar a ser tão importante como a temperatura. Quando um fala de clima frio, para mim, não é só a temperatura, é a temperatura e a luz. Então, há uma combinação aí importante. Quando falam, explicando para os que não conhecem, Camantaca, não é só que o céu tenha nubes, mas também há uma neblina, não? Mas é alta. Alta. É uma neblina, não é como a neblina de Londres. Ok, não é um fog. Não, não é um fog, é um cloudiness, alto, de mil, dois mil metros. É como um techo. É um pouco como as pessoas que irem a Lima, é essa sensação de que está sempre um techo gris em as manhãs, e, na tarde, há um sol azul, que é o que gera energia para madurar, mas não para queimar a acidez e as frutas. E, depois, os suelos desta zona são normalmente argilocalcários, que lhe aportam volume ao chardonnay e pino noir, e essa linha, tensão, frescor, precisão, que vem do calcário. Muitos pensavam que o caucário só seria um sol maravilhoso para o chardonnay, mas eu me lembro que você me ensinou da importância da argilha para o chardonnay. Sim, exatamente. Ambos são bons, mas se você quer um chardonnay que é muito vertical, muito tenso, como um hueso, busca um sol que seja só calcário. Mas se você quer isso mais homens estrutura, deve haver algo de arcilha, e, idealmente, a arcilha roja, como Roland Garros, porque tem ferro oxidado e que faz com que tudo fluja e se transforme em um sol muito bonito. Você passou algumas temporadas em Califórnia, na casa do chardonnay, não é? Quem é essa experiência? Você influenciou sua visão do chardonnay? Muito. Porque 25 anos atrás, quando trabalhei para o chardonnay, eles estavam concentrados, vou dizer, em três zonas. A zona clásica onde parte Kendal, que é em Lakeport, que é entre Sonoma e Mendocino. E que aí eram chardonnays, mais bem tropicales, de muita fruta, dulces de sensação e de tudo. Então, era um estilo muito moderno para o mercado americano, muito distinto ao clásico chardonnay francês, austero, mineral, muito fino. Estos eram exuberantes. Bombers, não? Claro, e que eram novos para o mundo americano, e aos americanos gostavam muito esse estilo de chardonnay. Porque era muito distinto ao outro. Depois, eles fizeram alguns trabalhos em Sonoma, na parte mais costela, onde se conseguia, em parte, o que tinham em Lakeport, mas com um pouco mais de acidez, um pouco mais fino, porque era mais fresco. Mas eles sempre tinham uma filosofia de não ficar em as zonas clásicas e ir a buscar zonas distintas para ver o potencial. Para ver o potencial. E nisso, eles foram muito visionários e foram ao sur, a Santa Maria, em Santa Bárbara. E aí, eles fizeram um estilo que é similar ao estilo de Limarí. Ok. Um pouco mais salado, mais mineral, menos opulento, e que também foi muito exitoso e era um passo mais fino que os outros. Essa experiência eu um pouco a tomou em Chile. Veníamos de os chardonnês da zona central, depois de Casablanca, que são bem exuberantes, mas andava buscando algo mais austero, mais francês. E o encontramos em Limarí, e por isso desenvolvemos este projeto. Muito bom. E vamos catar as cosechas? Sim. 20, 22 e 23. Então, ao trabalho. partamos com, se queres partamos com a mais nova, com a 23, que é muito pura, é muito lineal, e terminamos com a 20, que é muito completa. A 20 está... Estamos com a 23, né? Sim, a 23 é muito boa. A nada me lembra da década de 90. Não, outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. E com uma capacidade de evolução, muito melhor. E acho que com o cambio de corcho vamos dar muito mais certeza. Poderíamos falar um pouco dessa experiência que está fazendo? Sim, sim. Queríamos falar das cosechas primeiro? Ou isso que fazíamos 10, 15 anos atrás. Hoje em dia há uma busca de mais precisão, umas cortas, mais tempranas, onde tratamos de buscar a acidez natural com muito mais precisão e a 23 é uma cosecha fria, muito fria. A 24 foi mais caliente. A 22 é um muito bom promedio dos últimos cinco anos e a 20 provavelmente é a mais calida dos últimos cinco anos. Mas sempre é uma zona fresca. e o que temos ido buscando muito é tratar de não nos ou não nos nos muito de os 100 dias de flor a cosecha. Em um ano cálido talvez nos movemos a 95. Em um ano frio talvez nos movemos a 105. Mas tratamos de estar muito cerca dos 100 dias porque o tempo nos indicando que quando você está dentro dos 100 dias aproximadamente você tem muito boa qualidade de fruta não opulenta e a ciência natural é fantástica. Quando você fala desse tema dos 100 dias utilizas essa métrica para outras? Não, só para chardonnay e pino no ar. Só chardonnay e pino no ar. Sim, porque son duas variedades de ciclo extremamente corto. Ok. Então, se você se queda vendo somente os números entre uma semana e outra passou um 10% de todo o tempo de maduración. Ok. Então, os 100 dias nos permitem ter como o target e dizer ok, ou 5 anos ou depois, por aí tem o testa. Ok. Porque é muito fácil nos viñedos quando um está indo e os prova começar a enredarse. Dizer, não, falta um pouco, vou esperar. Acá não tem que enredarse. Acá tem que estar muito claro com o que mais ou menos os 100 dias de flora cosecha e ponto. E se que o BRICS é mais baixo, mais alto, importa, se corta. Qual foi a primeira amelha que estava debaixo do seu... O 17. O 17. E quando mudaste para quebrada seca? O 17. Também. Ok. Então, você chegou... Tudo. Cambio total. E também incorporamos o Pinot Noir, o 17. Ok. O BRICS. Sim. E tem algo distinto. Por que encontraste com uma marca, um nome que tinha tanta força? Você pensou algo distinto do que eu fiz antes? Ah, com o que eu fiz em Maikas? Em Maikas. Sim, duas coisas. Maikas era um pouco mais juvenil, não? Sim. Ok. Duas coisas que eu fiz e uma que eu quero fazer. Um, eu avantei o ponto de corte. Ou seja, com Maikas do Limarí provavelmente ainda estávamos cortando entre 105 ou 110 dias. Ok. Sim. Acá com a Melia, para o Chardonnay e para o Pinot Noir, nos avantei nos avantei por menos 10 dias no ponto de corte. Isso significa que no vino há mais tensão e uma acidez natural que não requere ser corrigida na bodega. Ok. Porque cada dia que passa tu vas perdendo ácido málico e ácido tartárico. e chega um ponto que se perdeste mais do que deveria deveria tens que agregar. Ok. E cada vez que uno corrige é finalmente uma correcção um pouco artificial. é uma maquilagem, não? Sim, e tu o sientes, tu o sientes. Nosotros, os enólogos, sentimos. Não há melhor acidez que a acidez natural. Então, um mudança foi ir a buscar mais a acidez natural que a que a que a que a que a que antes não a buscava. Mas antes tinha que corrigir um pouco, agora hoje em dia não estou corrigindo. Hoje em dia cosecho e aí ficou. Ok. 10 anos atrás com maicas 20, 25% de as barrigas eram novas e o resto eram usadas. Hoje em Amelia não mais do 10 a 15% das barrigas são novas. Ou seja, baixei a quantidade de madeira nova. E por quê? Porque ao cortar mais temprano, Cristiano, sim, logro um pouco menos de fruta tropical e maior sensação de mineralidade. E a mineralidade é mais austera que a fruta. Por tanto, a madeira também a tenho que baixar. Porque 20% de madeira nova e 20% de madeira nova antes e agora, hoje em dia, eu 20% sentiria muito a madeira. E você tem muitas experiências com fúdres. Sim. E aqui, continuou a utilizar a barriga tradicional? Sempre. Ok. Sempre. Por quê? Porque a barriga, quando a barriga é de boa qualidade, é borgoñera e tem um tostado que não aporta grillado, que não aporta humo, mas que é uma madeira muito sutil, essa barriga está entregando taninos ao vinho. Ok. E os taninos são frescos, cortam o dulzor. Eles fazem um papel ao lado da acidez. Sim. Caminam ao lado da acidez. Soportam a acidez. Ok. Portanto, em cambio, um fúdre, ou incluso, uma vez, fermenté um lote de amelia em um de concreto. Sim. E a volta do ano provas a madeira e o de madeira é muito mais fresco. Assim. É na boca. Ok. Eu acho que o concreto deveria mover muito a textura, não? Sim. Mas perde a elegança, não? Perde a elegança e perde um pouco de fresco. Que um dito, não, mas como vai perder o fresco? Sim, porque não tem tanino. Ok. Mas a barriga tem que ser de boa qualidade. E o terceiro, que é o que quero fazer, hoje em dia já temos um vinho com menos madeira, com mais fresco, com mais austeridade e são vinhos que têm um potencial de guarda importante. Sim. Então, tenho que começar a pensar em como a esses vinhos eu lhe dou chances de que tenham um potencial de guarda maior e que se alguém quer com cinco anos, um chardonnay com cinco anos abrir uma botella estar certo de que todas as botellas vão sair bem. Que muitas vezes com o corcho natural em uma varia tão frágil como o chardonnay ou como um blanco, depois de cinco anos podem haver diferenças. Então, estou fazendo um test agora, este ano, com o corcho atual e com outros corchos mais largos, mais cortos, corchos tecnológicos, não tecnológicos, para ver bem com qual me quedo para o chardonnay para ter certeza de que entre cinco e dez anos de guarda o vino vai estar perfecto. E para isso envasaste muitas botellas com corcho distintos e está fazendo provas? 40, 50 botellas com cinco tipos distintos de corcho. E quantas provas você fez? Cinco. E agora, quantas catas você fez? Até agora eu tenho duas catas porque este vino, o 23, o envasamos em maio. Ok. E temos feito uma cata em junho e uma cata agora há duas semanas atrás. E quantas mais vai ser? Probablemente quero fazer uma em diciembre que vai ser muito importante e outra provavelmente em outubro. O minuto em que o corcho aporta maior oxígeno ao vino é nos primeiros seis meses. Os primeiros três, o que mais, e depois os segundos três. Então, de maio até novembro, de diciembre... Isso ocorre no envase, você diz. No, no envase. Quando tu pones o corcho, o corcho é uma esponja que está cheia de aire de fato, o corcho é liviano porque está cheio de aire. Então, quando tu apretas o corcho e o pones, o corcho libera o oxígeno que está ao interior ao vino. Ok. E se o corcho é maior, o que acontece? Se o corcho é mais... O que estamos hoje em dia vendo é que se o corcho é mais largo, maior... Aqui em Brasil seria mais comprido. Claro. E cá a parte da botella se abre, porque esta é uma botella que é assim. Sim. Ese corcho mais largo, o que estamos vendo é que aporta menos oxígeno ao início. E o pudimos comprobar nos dois primeiros testes. Perfecto. É na nariz e no análisis. O que tem o corcho mais largo tem um nível de sulfuroso livre maior que o do corcho corto. Então, é uma coisa certa. Seguramente vai mudar por os resultados que está tendo. 90% sim. Ok. Com a cosecha 24%. E o Pinot Noir e o Chardonnay se comportam distinto? Se comportam distinto. O Chardonnay é muito frágil. O Pinot Noir é frágil, muito frágil. não tanto como o Chardonnay, mas tem taninos. E o que eu vi é que com este corcho, com o corcho atual, evoluciona bem o Pinot Noir. Mas talvez com o corcho mais largo estou vendo que pode evolucionar ainda melhor. Muito bem. Mas no Chardonnay tenho dúvida ainda e provavelmente passe a um tecnológico. Ok. Porque são depois de os primeiros cinco anos os corchos todos se comportam bem. Mas do quarto ou quinto ano em frente começa a haver uma variabilidade inherente ao corcho natural porque são todos distintos. E isso é o que quero prevenir porque um Pinot Noir o soporta. Um blanco depois de cinco anos o começa a sentir. Incrível. É como pequenos pequenos incrementos. Pequenos incrementos porque hoje vemos que temos um vinho que tem um potencial de guarda importante que antes não o tínhamos. Perfeito. Muito rico. Que te parecia o... Incrível. Em termos de... Ele pode ter muita pureza como falava. Tiene esse... Tiene esse tema do cítrico, da acidez, mas há esse lácteo que para mim desenvolve algo como o iogurte. E sinto também como se fosse camomila. Camomila, que seja... Manzanilla. Sim, manzanilla. E que o mais entretenido de tudo é como é longo. É largo. Sim. Sim. É um vinho de 30 segundos. Sim. E permanece. É incrível. Sim. Porque tem muita acidez, mas não é uma acidez que te agride em um momento. Porque é natural. Ok. Sim. Porque é natural, não é artificial. E te faz salivar. Sim. É muito clássico em um sentido. Não me gosto muito da ideia de entender. Não, é um burguinho. Não, não. Eu acho que isso é uma tonteria. Isso é o que é. Sim. Mas quando falas de precisão, pode irse a vinhos extremamente verticales e muito cortantes. Sim. Poderia ser. Mas aqui é uma precisão de elegança. De elegança. Muito limpo. Muito limpo. Muito puros. Isso. Muito polidos. Muito polidos. Isso. Porque se tu eu te digo está fermentado 100% em barriga, tu me vai dizer não, como? Eu vou cá porque é uma madeira que está integrada. Muito integrada. E como falaste, é entretenido compreender parte dessa estrutura como têninos. Sim. Que usualmente não é uma descrição que utilizamos para os brancos, não? Porque... E claro, efectivamente. E por quê, Cristian? Porque este vino proviene de... de um suelo que tem arcinha com ferro oxidado, e a arcinha gera mais fenôs, fenôs, taninos na pele. E, em parte, esses fenôs e taninos estão traspasados aqui. Ok. E adicional a os taninos de la madeira. Então, é um vinho que não pode pensar somente na jugosidade, na acidez, no frasco. Não. Tem taninos. E acho que há um tema que é um vinho que exige tempo. Sim. Não é que te invita a querer degustá-lo um par de anos mais, não? Sim. Bom, aqui temos um bom exemplo. Vamos lá. O 22 para mim é muito clásico em termos de clima e acho que é um vinho que está entrando a um plato. Pode estar um ano, dois anos mais e é tremendamente disfrutável porque está todo muito integrado. É muito complexo, vai tomando notas muito complexas. Não é tão preciso como o 23. mas é um vinho extremamente gastronômico. É o que falávamos, um tipo de tensão distinta, não? É um pouco mais elétrico assim, em boca. elétrico, saliva. Sim. Me encanta muito esse vinho porque acho que é mais fácil de apreciar hoje do que que o 23 te leva a uma projeção, não? Sim. E o 22 já está. O 22 é como de... Eu digo, ojalá o 90% dos consumidores de Amelia podam disfrutar hoje dia este 22 porque é um vinho que realmente é muito fácil de entender, está, se entrega, é muito rico. Me encanta também a estrutura porque é muito mais fácil de notar esse porque não há muitas capas, não? E para mim, extremamente, extremamente gastronômico. Muito. Sim. Sim, provavelmente o único que eu deixaria fora de este é um ceviche tipo com harta acidez de limão. Eu acho que é mais para um Sauvignon. Dejando isso de lado, tudo. Tudo. É incrível. E é mais austero. Me encanta essa austeridade que há em ele. É mais como se fosse mais contido. Sim, porque se vai todo casando. Por isso que digo que estes vinos entre dois e três anos estão em um ponto muito atractivo. Cambia muito a percepção da textura do fim de boca, sobretudo. São diferentes. O 23 eu defino como um vinho ou uma cosecha mais etérea. Ok. O 22 é de estrutura. Tinha altas capas. O 23 é como muito etéreo. É como um vapor. O 22 é mais concreto. O 23 é mais como um espírito, como um alma. há um alma. o 23 há um corpo. Os dois são encantadores do seu estilo. Eu acho que o 23 jogam um pouco mais com a perfeição. Sim. E... 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 talvez o 22 seja uma expressão do ano. O ano marca muito o 23 mas marca para bem. Não é como se fosse um ano muito caliente. Não é o durso. É muito deogado. Muito preciso. O que é interessante com a Amelia Cristiano é que são vinhos que provínem de um viñedo e de quarteles específicos. Ok. Por tanto, o consumidor ou o que segue a Amelia vai encontrar uma certeza no tempo e as grandes diferenças vão estar dadas por ano. Porque é o mesmo lugar, o mesmo viñedo. O trato com a madeira foi o mesmo? Exatamente. Desde o 20 em frente, o mesmo. Muito interessante. E o 20 já... Nada como as cartas verticales. Nada. Exatamente. E o 20 já é um blanco de 4 anos onde você começa a encontrar notas distintas. Eu me imagino este 20 já com algo mais complexo, disfrutando com um camembert. Sim. Ah? Muito. Eu acho que as carnes suinas também, uma pequena de carne suina também seria. E a acidez é alta. Altíssima. E o 20 é um ano cálido, cortamos temprano, mas ainda assim mantivemos uma acidez natural muito alta, muito boa, é um vinho bem complexo, e que ele quedan também outro par de anos mais. Dado o ano cristiano, como é um ano mais cálido, o limarí, quando o ano é mais cálido, é porque, te acuerdas que te comentava de esa metade do dia nublado com a camanchaca e a metade do dia despejado? Ok. Quando há mais temperatura no limarí, é porque houve menos nubosidade, menos cloudiness. Ok. Porque quando pega o sol, se calienta. Então, este ano, o 20, é um ano mais luminoso que os dois anteriores. É o mais luminoso dos três. E por o fato de ser mais luminoso, se te fijas, há um pouco mais de fruta tropical. Sim. Também, qual seria o componente das hierbas ou legumes que estão, para mim, cambia isso, cambia um pouco o fim da boca, com o largo. é? Com o largo. É? Sim. Sim. É... que é uma unha que evoluiu mais rápido. Sim. Então, já começamos a sentir o terceiro aparecer, então, está muito entretenido de... Está entretenido de compartilhar. De compartilhar. Sim. Eu concordo que é um ano, como é cálido, que deveria ir a evolução um pouco mais acelerada e mais rápida que 22 e 23. Acho que... Provavelmente 23 é o que vai ir mais lento. Mais lento. Em minha opinião, 22 e 23 vão evolucionar os dois muito bem por caminhos distintos por mais cinco anos. E depois 23 segue a jornada. Sintes o mesmo? Mais ou menos? Sim. E vai ser interessante guardar umas botellas de... Bom, em esta cosecha estão todas com o mesmo corcho. Ok. Mas com a cosecha 24 vai ser interessante um pouco ver o tema dos corchos depois dos cinco anos. Entretenido. talvez algum dia façamos uma cata... Vamos a fazer... Sim. Sempre pronto a trabalhar duro nas cartas verticais. Me lembro até hoje a cata que fizemos de Maikas. Sim. Porque era o ano 2009, 2010, 2011, acho que é a cosecha. Sim, sim. E... Ninguém na sala acreditava a capacidade de guardar dos vinos. É incrível. Foi impressionante. Foi impressionante. Foi impressionante. Sim, estuvo muito bonita essa cata. Muito bonita. Que lhe congratulo. muitas graças porque Vuelva 23, Vuelva 22 são encantadores por motivos distintos. São grandes vinos e a oportunidade de cataar 2020 é como se fosse uma ventana para uma evolução mais acelerada dos vinos. Exatamente. E... hoje dia, se tu me perguntas qual é o teu foco na Amélia, é... hoje dia Amélia é um vinho importante. Sim. de puntaje é muito alto. Então, tenho que começar a cuidar como vou projetando estas botellas no tempo. E para isso é muito relevante o que estamos fazendo a nível da bodega, de como se faz prensado, tudo. Mas, eu acho que o tapão vai ter hoje dia um rol muito relevante. usualmente não ponemos tanta importância aos corchos como... É muito importante. ...como você colocou. O que acontece é que, claro, se vai por o caminho talvez mais fácil, se vai por o corcho natural, que a gente o valora. A industria dos corchos fez um esforço grande em tirar todos os temas de TSA e gosto e o famoso gosto a corcho. Sim. Hoje dia isso está um pouco... Não sei se superado, mas em um grado de muito bom avanço. Mas para variedades frágiles não só precisamos não ter TSA, mas também como podemos projetar essa botella no tempo. Estava a mirar o último Amélia que jogou foi em 2018. Ah, 18? Sim. Então, foi uma muito boa experiência. E até aquele momento 18 havia sido a melhor Amélia agora. Sim. E para mim o 23 está aí e assim. é muito bom e o 22 também. O 20 é um pouco de um ano mais calido, mas assim é a natureza. Acho que tem o tema da natureza e o importante é como jogas com as cartas que recebeu. Sim. Não? Sim. Porque em grandes vinos responder a a a a para mim é um sinal de autenticidade. Sim. de que o vinos de fato reforça seu terroir. Sim. Sim. E para mim. Não há maquilagem. Não tentamos mudar. Intentamos fazer o melhor com o melhor que podemos fazer. É o que é. Sim. E está volto a dizer está muito bom. É que muitas vezes falando de gigantes uns se torna sentimos as diferenças. Sim. Mas para mim as histórias as boas histórias têm finales felizes. felizes. Sim. 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 É muito bom. Sim. 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 Vamos a dar um salto forte que penso eu com o o de tapão. Sim. Estou vendo as duas que temos feito. Cristian. Sim. Sim. Já levamos duas com o 23. Sim. Perdão. Com o 23. Sim. Com esta. A 24 está na barriga. Sim. é a 23 eu tenho com os cinco tipos de corcho. Uma coisa. É muito interessante. Já sente uma diferença de qualidade com tão pouco tempo? Sim, porque acuérdate que os primeiros três meses são os mais... de um PPM que está aportando que está aportando o corcho atual. Claro. Probablemente o 60 ou 70% de esa parte por millón são os primeiros três. Ok. E o outro 30% são os segundos três. E depois... E depois já começa a variabilidade própria de um corcho. Acuérdate que o corcho natural tem lignina que é a cáscara do tronco. Ok. Quando alguns corchos naturales traem um pouquinho de lignina a lignina é como um pedaço de madeira. A madeira faz um canal de aire. Sim, porque não tem elasticidade. E há corchos que talvez podam traer alguns um pouco mais de de... Os caminhos, né? Os caminhos. E isso é o que um começa... Claro, quando tu envasaste o vino o envasaste com 30, 35 ppm de sulfuroso, então, se um corcho natural começou a deixar algo de paso de aire, primeiro o vai absorvendo o sulfuroso. E o sulfuroso vai tomando o oxígeno e o vai capturando, mas vai abaixando o sulfuroso. Então, a capacidade de conservación se perde. Exatamente. Então, provavelmente, um de 4 anos de envasado, um chardonnay, este. Eu me esperaria que este, no último test, que hicimos um mês atrás, o envasamos com 35 e já estava com 27. De esos foram. Se supone que un ppm quema 8 ppm ou 7 ppm de sulfuroso libre. Ok, então, em 4 anos estaria. Então, claro, este, por exemplo, eu me esperaria, o que hemos medido, este hoje está em 27. Este pode estar em 20, o 21. E este, o 20, pode estar em 14. Então, já, se o corcho deixa passar aire, o sulfuroso já não é capaz de capturar e esse oxígeno impede a oxidación. Empieza con a oxidación. Ok. entende? Por eso que é difícil encontrar um vinho oxidado blanco de 3, 4, 4 anos, porque o sulfuroso é o que está capturando, pero já depois estás descubierto. E por isso que depois de 4, 5 anos é importante que isto seja todos muito parejos e herméticos. Ok. Para garantizar que não tenha a passage. Porque em um vinho tinto agotaste o sulfuroso, mas estão os taninos e os taninos começam a capturar. Ok. Van cambiando de color o vinho, os antocianos, pero não se vai oxidando. En cambio, isto tem tanino um pouco, mas não para não é uma armada. Não é uma armada. Por isso que no fundo, com este corcho ou com outros, os primeiros quatro anos, cheque, bingo, não problema. A pergunta do milhão é depois de cinco, que fazemos? E em dez. Aí estou hoje concentrado. E quando pensas em um vinho com um blanco com uma década? e que este melhor em uma década? Sim. Tem que também voltar atrás e pensar em como elaborar o princípio? Cambia algo em a... Sim. É que aí entra um trade-off. Um trade-off. Porque se tu queres que eu haga um vinho que este muito preparado para dez anos provavelmente nos primeiros anos lo vas a sentir muito naíf com muito roupa. Ok. Porque finalmente o que uno vai ou quer evitar é o material oxidável e para isso tem que prensar muito mais ligero. E em certa forma eu faço. Quando chega a uva na bodega o prensado de estes vinhos ocupa um prensado mais bem champanheiro para extractar pouco. Ok. Porque a extracção vem lado a lado com a oxidação. É isso? Sim. Porque quando tu extraes extraes de todo. Ok. E extraes polifenoles e esses são oxidáveis. Ok. Porque um whisky um vodka um spirits não se oxida. Tu podes deixar uma botella de vodka aberta um ano e que acontece? Se oxida? Por que? Porque tu destilaste e passou só o alcohol. e todo o oxidável fora. Ah, perfecto. O mesmo o whisky. Todos os spirits não se oxidam o alcohol porque não tem material oxidável. Salvo que depois tu fizeste uma criança em barriga, em madeira, que isso é oxidável. perfeito. Perfeito. E uma coisa que perguntava, talvez seja uma tonteria, em uma dedução, uma pessoa que tem baixa tolerância a sufuroso, se daria melhor com vinos mais antigos. Sim, porque haveria menos sufuroso, sempre vai baixando. Ok, então, também é um caminho, porque muitas pessoas dizem, não, tenho que pegar vinos CO2 free, ou algo assim. Anda, claro. Vai aos vinos antigos, terá doble prazer. Sim, porque tem que pensar que nos primeiros seis meses o corcho tecnológico ou natural le quitou 8 ou 10 partes ao tiro, depois de um ano. E depois, depois de outro ano e outro ano, o corcho vai... En cambio, se você tem um vino com um screw cap, que é muito cerrado, vai permanecer o sufuroso vivo mais tempo. Eu quero ter vinos em São África, de Chardonnay, que fazem experiências com diferentes screw caps. Sim. Não passa por sua cabeça pensar algo assim, não? Em screw cap? Sim. Ok. Não, porque o que eu vi é que neste tipo de vinos sempre uma passada de ar, eles deixam muito ricos nos primeiros anos. A pergunta é, hoje em dia em que estou concentrado, Cristian, é a que velocidade de passada de ar quero eu ter isto. Ok. E... em termos de evolucionar os vinos, é quase como o tema da temperatura, cocinar a baixa ou a alta temperatura, não? Sim, sim. Ok. Então, esse passada de ar determina com o processo de oxidação. Sim. Exatamente. Ok. Sim. Eu quero que aqui vai super lento. Muito bom. Quero que o vino tenha evolução, mas não oxidação. Perfeito. Perfeito. E a oxidação ocorre quando o sulfuroso está muito baixo e a passada de ar é mais rápida do que o sulfuroso é capaz de absorver. Porque o resto vai ao vino e o oxida. Perfeito. Agora, aos pinots nois. A aos pinots. Vamos. A aos pinots estão no mesmo tipo de suelo que os chardonnés? Bem. Ok. Este viñeo cristiano se chama Quebra Seca, que é onde nasce o chardonnés. Tiene dois series de suelo, dois tipos de suelo, sempre o mesmo material que caiu da cordillera, pero distribuído em distintos porcentagens e ubicaciones. O suelo mais calcário é a série Quebrada Seca e que a amelha chardonnés proviene 100% de blocos que estão em Quebrada Seca, em série Quebrada Seca. É um perfil sem pedra que tem 30 cm de arcinha roja, outros 30 cm de arcinha roja e que producen como unhas vetas. Ok. Por que? Porque o carbonato de calcio primario está na cordillera a 3000 m de altura. A cordillera estaba bajo o mar. Sí. Então, as conchas de los moluscos, todo o que é fósil calcário está arriba. Todo eso se lixibió, se lavou con agua e caiu ao valle. e quando a arcinha, tu ves quando a arcinha se seca, se abre um pouco, se separa. Como se fosse rachaduras. Sí. Ok, fisuras. Fisuras, por aí entraba este material acuoso calcário e se quedaba entre un bloque de arcinha e outro. Ok. e depois venía a humedade e se cerraba. Então, tu o que ves son vetas en a arcinha, muitas vetas de material calcário. Pero tu non podes hacer un bloque, non é unha roca calcária. É o mesmo que encuentras en Argentina. É unha diluición que se... É o mesmo que encuentras en Argentina en Hualtallari. Ok, perfecto. Estas as pedras redondas, blancas. Sí. Pero se tu abres a pedra, é negra. Sí. Porque é volcánica. En esse caso, é a arcinha com a... Exactamente. É exactamente o mesmo. O material calcário vindo da cordillera e caiu. E recubriu todo. Ése é un suelo. O outro suelo se chama Santa Cristina. Ese suelo é un suelo que tiene a mesma arcinha, rocas angulosas que cairon do cerro e o material calcário. E o nome Santa Cristina não é por conta de tu esposa, nada? Não. Já está. Já está. Santa Cristina se chama la série. Porque había uma hacienda muito antiga que se chamava Hacienda Santa Cristina. Então, quando vieron o suelo e disseram bueno, Santa Cristina. E o contenido de arcinha é mais alto. Se o contenido de arcinha en quebrada seca é 25, 28, en este é 30, 32. E essa arcinha é que o vino tenha mais volumen. Ok. Então, os primeiros quarteles que plantamos en quebrada seca de Chardonnay os plantamos en Santa Cristina e en quebrada seca. Sempre nos gostou mais quebrada seca, por tanto, Amélia proviene sempre de quebrada seca. Pero o primeiro quartel que plantamos de Pinot Noir foi en Santa Cristina. Então, Amélia Pinot Noir entre 2017 e 2021 proviene 100% de Santa Cristina. Ok. O 2022 é o primeiro ano que un tercio de la mezcla vem de os quarteles de quebrada seca. Olha, que entretenido. E cambia muito o perfil de estrutura. E no 2023 dois tercios são de quebrada seca e um tercio de Santa Cristina. Por quê? Porque quando vinificávamos os lotes dos que vêm de Santa Cristina que têm mais arcilla tinham mais volumen eram mais potentes com mais fruta roja como uma cereza roja de quebrada menos tensos menos largos porque ao haver mais arcilla o suelo passa a estar mais dominado por a arcilla que por o calcáreo. En cambio, em quebrada seca há menos arcilla e o suelo está mais dominado por o calcáreo que por a arcilla. e o que encontrávamos com os lotes que proveniam de pino noir de quebrada seca era que eram de fruta de cerezas não tão rojas mas negras ainda não compreendo o porquê mas a fruta é um pouco mais negra do que está com a arcilla provavelmente por o vigor da planta mas o vino é muito mais fresco muito mais tenso e, desde o meu ponto de vista, mais importante. Em minha opinião, também tem uma coisa que vemos quando captamos que é como a linha se comporta. Então, Amélia Amélia tem um estilo Amélia mais do que mais dominado por o Chardonnay. Sim, o Chardonnay aponta o caminho. E este vai no caminho do Chardonnay. Vai no caminho do Chardonnay. Então, em minha opinião, acho que isso é muito importante porque se tem dois vinhos com a mesma família e um é muito distinto. Poder ser que o consumidor que ama o Chardonnay não encontra sua pareja no Pinot Noir. assim que... Hiciste bem a leitura e é o que eu acho. E o que eu sinto é que os Pinot Noir que plantamos mais tarde mas no do quebra seca têm um nível de tensão, de frescor que tem e o Chardonnay. Mas é bom o tempero ter um pouco de Santa Crescina porque o Chardonnay não tem que lidar com os taninos que o Pinot Noir deveria ter. Então, esse é um mudança importante. E o outro mudança é que no 2017 fermentávamos com um 10, 20% de racimos enteros e fazemos punch-down pizarre. O 2020 pode ter um 30% e o 22% e o 23% um 50%. Ok. E eu acho que por aí não vamos ficar. Ok. O ránsimo inteiro ao mesmo tempo aporta textura um pouco distinta? Taninos. Taninos que evitam que te oxides. que saca um pouco de álcool também, não? Hum... Sim. Te quedas com o álcool um pouco mais baixo. Mas que o álcool mais baixo aporta taninos. Ok. E taninos muito frescos. Muito reactivos ao ar. Então, por algum motivo, eu sinto que os vinos que estão feitos com maior porcentagem de racimos inteiro sempre estão com a fruta mais cerrada. Ok. Mais protegidos e não tão abertos. É uma proteção adicional, né? Sim. Ok. Sim. Bom, vamos aos vinos. Então, vamos... Novamente, 20% foi uma cosecha mais caliente. Mas caliente, o limarí que... Ok. Siga sendo fresca. É comparativamente, né? Sim, comparativamente. Então, acuérdate de cá, 30% de coajo e 100% do cuartel 5 que está na série Santa Cristina. como Pinot Noir a mí me encanta Cristian porque se eu lo comparo con outros Pinot Noir Acá tem frutas frutas austeras, o vino seco, é largo, é fresco, me gusta. Mas, eu acho que com o que estamos fazendo ao incorporar mais Escobajo e mais da série, da outra série de suelo, me gusta mais todavía. Mas, eu digo que o 20% é muito rico, eu acho que em seu contexto é um super Pinot Noir. Eu acho que é importante quando degustamos esse vinho, que as pessoas não pensem que estamos falando de um Pinot Noir que ocorreu muito em Chile, de olhar para a Nova Zelândia. Não é isso. Ah, não, não. Não é isso. Não, não, É que comparativamente com o que estamos vendo nos outros dois, as cosechas mais novas, sim. Ele é um pouco mais, se mostra mais, não? Sim. E a fruta também é fresca. É muito fresca. Sim, não estamos falando nada de madurez, é muito seco. Está longe de um Pinot de Nova Zelândia. Sim, que tem mais dulzor. Sim. Isso é austero, tem cereça roja e é como um hueso, é como que você o provoca e está chupando um hueso, te cuesta encontrarle carne. Sim. Mas evolucionou muito bem. Eu acho que tem uma fluidez de boca encantadora. Sim, sim, muito rica. E para mim é entretenido ver que começa a desenvolver coisas como champiões e que para o tema gastronômico também é muito entretenido. Ayer em uma comida abrimos um 19 e começamos a desenvolver um pouco mais de champiões que este, mas em um nível muito rico. E estava complexo, exquisito. É um vinho gastronômico. Há também um pouco de hierbas, que para mim é muito importante esse vinho. Sim. É um vinho gastronômico que você pode desfrutar muito com charcuteria, com um, por exemplo, como se chama um carpaccio de res? Sim. Pensar também como se fosse... Como se chama? Vou lembrar o nome. Mas de res, carne de... Ah, um tártaro? Não, tártaro, porque eu acho que o tártaro tem muitos temperos e coisas assim. Tem que ser muito puro, sem grasa. como um tipo roast beef? Sim, tipo roast beef. Sim, delgadito. Sim, eu acho que seria... Sim, Muito, muito bom. E, por suposto, o clásico gizoto, o funghi. Imperdível. Sim, é isso. Mas poderia ir muito bem também com alguns tipos de charcutaria, mas com quesos também iria ao limite. Com quesos, claro, não quesos blancos, não quesos maduros, blancos, não quesos frescos, mais bem com... Como se fosse um manchego, um pecorino, com té, um queso de vaca mais maduro. Sim, muito entretenido. Vamos ao 22? Vamos. O 22 tem já um terço do mais calcário. Ok. E tu, inmediatamente, bueno, é dois anos mais novo, mas inmediatamente, ah, e o outro que não te comentei, os pinos dos suelos de quebrada seca, do mais calcário, por algum motivo tem um ponto mais de color, tem mais color que os da arcinha. E se te fijas, tem um muito bom color, o 22, e ao terço de este material mais calcário, na boca se sente inmediatamente. Você acha que a arcinha favorece uma espécie de oxidação? Pode ser? Pode ser que a arcinha debilite o tanino debilite o tanino e o vinho é mais frágil para a guarda. Ok. Sim? Por tanto, pensaría que o 20, que é puro de Santa Cristina, tenha uma evolução não só por o ano, mas que a evolução seja mais pronta, mais rápida, que os do calcário. Sempre os vinhos do suelo calcário têm muito boa guarda. são mais difíceis de elaborar? não, não. Ok. É a mesma elaboração, exatamente a mesma. O que sim, os do suelo calcário, ao início, são mais difíceis de entender. porque a gente os confunde com vinhos mais duros. Ok. São mais estruturados, que são um pouco mais reduzidos? Um pouco mais reduzidos. Ou a redução vem por o engasso? Não, são mais reduzidos, são mais mais cerrados. Ok, mais cerrados. São menos, expõem menos a fruta. É super complexo e que tem uma fruta um berry mais negro. Sim. Muito bom. É como se fosse um toque mais resíno em ele? Sim. Estou equivocado? Não sei, eu o sinto com mais tensão. Com mais estrutura e mais tensão. É um vinho mais duro. É um vinho mais severo. Ok. 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 Quanto tem de engasso aqui? Tem alguma? Ah, este é como um 50. Igual que o 23. Para mim, provoca muito mais. Muito mais... Saliva, tensão. É o caminho. Eu acho que os pinos que se generam do suelo de quebrada seca são mais sérios. Muitas vezes é um catos e pinos em Chile são infantis. Sim, são redondidos, dulces, fáceis, são fáceis de entender. Sim. E ainda assim não são baratos, assim que o consumidor que deveria ser esse consumidor não é o consumidor que poderia... que pagaria por ele. Então, há... Mas aqui... Aqui há um caminho. Aqui há um... Sim. Eu digo, para mim, toda essa passão que existia cerca de 2010 sobre os pinos em Chile, nunca... nunca me chamou, porque... Porque... não... Não... Não encontras muito simples. Sim, quando um cata os grandes pinos noirs, não é por ser borgoña, mas era um tema que era capaz de conectar força com elegancia. Sim. E... Estou de acordo. E os pinos noirs eram coisas como... festivas. Sim. Sim, sim, sim. E para mim isso não representava. E o consumidor em geral gostava porque são fáceis. Sim, mas para isso existe o merló. Exatamente. Não, não, desculpe os produtores do merló, mas... Não, mas é certo. Sim. É certo. Sim. Mas aqui há um caminho. E um caminho mais que um caminho. Mais profundidade. Sim. Aqui, se você se vê no 22 e particularmente no 23 há um choque mas que está bem unido entre finidade e tensão. Sim. O 20 que, por suposto, é um... muito bom vinho se queda em outra liga, não? Sim, mas se você comparar com esses pinots que estávamos falando do Chile, está... Ok, já estávamos luz. Sim. Mas estava como se fosse à frente mas correndo na mesma direção. Sim. e agora já passou, cruzamos. cruzamos. Sim. E o 24 cristiano já deve venir 80% de quebrada seca e 20% de Santa Cristina. Ok. Ou quizás 100%. Ah, sim? Poderia ir a... Poderia ser, sim. Incluso a cor é encantadora. O color é precioso. A fruta, há uma fruta entre cereza negra, zarzaparrilla e a boca tem tensão, não tem dulzor, é largo. É maravilhosa. Há um cambio de textura completo? Sim. A estrutura é... O suelo. Sim. E sente como se fosse o caucáreo na boca, não? Sim. E o cacuáreo na boca. é ta, ta. Sim. Sobretudo na língua, me sinto ta. Não há carne. Aqui não há carne. Não. É puro oço. É como chupar um cacuáreo. Para mim, o entretenido é que... Aqui não há trade-off, não? Porque aqui perdemos fruta. Sim. Generosidade. Sim. Para ganhar os terciários, os champiñones e tudo mais. E aqui não será isso. Não. Não vai ir nesse lado. Não se muda. Será muito mais lenta. Lenta. A evolução, não? Sim. Casi que... E se vai manter com essa fruta por mais tempo. Porque tem os terciários para... Sim. E o caucáreo. Sim. O caucáreo não muda, não? O caucáreo se mantém. Ou o caucáreo também se perde com o tempo. Não. Não. A sensação da tensão queda. Se queda. Sim. Então, será terciário e fruta e o caucáreo vai se mostrar cada vez... O hueso. O hueso. Sim. E quanto tem de algo aqui? A 13... Podemos ver a etiqueta, mas eu acho que é uma etiqueta de 13,5. Deve ter normalmente 13,7, 13,8, por aí. Sim. 13,5. Sim. Que deve ser um 13,7, 13,8, 13,6, por aí. Bom, esse é um vinho que merece guarda, não? Sim. Esse merece quatro, cinco anos mais... Fácil. Ok. Para poder lograrlo em seu melhor momento. O 22 está... É muito rico. Muito rico. Sim, porque tem também mais de um componente da arcinha. Então, vai estar listo mais temprano. Enquanto, o 23, como já tem mais do calcário, tem que esperar mais. e tem um componente cítrico que os outros não se notam tanto, não? Como a acidez expressa muito. em 22? Eu sinto em 23. Sim. Como se fosse uma casca da parte blanca do limão ou da naranja para mim. e que para mim confere é muito mais atrevido, não? Sim. Penso que te faz pensar, te move um pouco para onde estamos indo. Há uma evolução, há um mudança em continuo. Não é algo estabele. Eu nunca tomava os pinos de chile muito em sério. Eu gostei do que está fazendo Baete. Sim, no sul, em Traigin. Sim. São muitas frutas. Sim, são muito diferentes. Sim. São caminhos, não? Sim. E aqui tem um pino com mais força e estrutura mais reagente e energica. os de Traigin são muito intensos de fruta, mas menos naífos que os de Casablanca Leida, porque há menos dulzor. Sim. Sim? Mas são exuberantes de fruta. Aqui é boca, boca, boca. É largo. Para mim, o 22 foi o mais fácil de pensar em maridões e harmonizações com a comida agora. Sim. Aqui estou tentando pensar... Está jovem, está muito jovem. E penso, ainda não, ainda não. Um pouco mais. Sim. Mas, este 23 por lo que te decía, porque os tintos de suelo calcáreo requieren tempo, requieren mais tempo. É como um barolo. Você imagina um barolo de 3 anos? Sim. Não está. Não está. Você imagina um chambol de 2 anos? Não está. Não está. isso vai nessa linha. É a linha dos chambol bem minerales, é a linha dos barolos, onde o calcáreo está muito presente. Vai nessa linha, não sendo o mesmo, mas vai nessa linha. é, 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 encantador. É, 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 Era um pouco do que esperava, que é incrível, porque o chardonnay está um passo a passo a passo a passo. Agora, a cata de pino mudou algo em minha cabeça, muito obrigado. Bom, grande experiência, obrigado por seu tempo, por trazer os vinhos e espero que essas botelhas possam degustar com outras pessoas, porque é uma prova incrível. Muito bem, muito bem. Obrigado, Marcelo. A você. Até a próxima. Salute. Salute. Viva.